Música Esse fim de semana, te precisar de ser premiado com o prêmio maior, valei diretamente para o Fernando e a Annelise. Foi uma festa só. O Fernando não queria que eu trabalhasse de tarde, que eu trabalhe na noite. Chiquei a trabalhar. Eu vou pagar umas contas e investir, comprar, fazer um negócio para trabalhar por conta. Venho almoçar e comprar o Trilegal premiado aqui no restaurante Camate. Eu sou Alan David Camate, vendedor da cartela premiada do Mitsubishi ASX para o seu Edgar da Rosa. E o próximo pode ser seu.